O Botafogo busca sua segunda vitória na Copa Paulista, nesta quarta enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte. Acompanhe a partida pela TV Botafogo ao vivo a partir das 7h30 da noite, acessando os sites botafogosp.com.br ou youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Ferroviária, Botafogo é o tricolor na Copa Paulista. Acompanhe a partida pela TV Botafogo.